Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Garage Steel Davis e hoje galera estou aqui na German Wash, a empresa que eu estou fazendo a instalação da parte de iluminação, os acessórios que eu comprei de iluminação da Kombi do Steel Davis. Para quem está aqui no canal há algum tempo, deve ter assistido aí os acessórios que eu comprei para a Kombi, as lanternas dos piscas laterais, farol de milha, luz de neblina e comprei também o escapamento inox da MAF, que foi a cereja do bolo da Kombosa. Então, quem está realizando esse trabalho com o Steel Davis é aqui a German Wash, o endereço vai estar aqui na descrição do vídeo, se você precisar fazer qualquer orçamento, qualquer contato com eles, está aqui na descrição do vídeo, entre em contato com eles que eles vão fazer um trabalhinho bem bacana para vocês e um preço muito bacana. Então, bora lá ver o trabalho que eles estão realizando, que está ficando bacana, galera. E eu quero uma opinião de vocês, numa ideia que eles deram aqui para mim, que, puxa, vai ficar espetacular. Bora lá, vamos acompanhar essa transformação da Kombi do Steel Davis. Bom, German Wash fica aqui em Barueri, pertinho de São Paulo, e olha só a primeira transformação que está acontecendo aqui, galera. É o seguinte, vocês podem ver aqui, ó, eu vou desligar aqui o milho, a lanterna, para vocês poderem acompanhar um pouquinho melhor essa novidade, turma, olha só. Primeira novidade é essa aqui, ó, o aro do farol preto com milha preta. Olha como ficou bacana. Então, já comenta aqui o que vocês acharam desse aqui, ou vocês preferem assim, ó, sem capinha e pratinha aqui no aro do farol? Comenta aqui na descrição, aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, qual que fica mais bacana, aro preto com a capinha preta, ou aro cromado sem essa capinha? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e a gente vai compartilhar aí dessa transformação aqui. Bom, a outra serinjinha do bolo também, né, além do escapamento que a gente colocou, né, turma, é essa lanterninha lateral aqui, né, esse pisquinha lateral, vou acender para vocês verem, que ficou muito bacana, olha só. Olha como ficou top. Muito bacana, né, olha. Eu vou mostrar para vocês também a parte de trás aqui, ó. Olha como ficou bacana. E aí, detalhe também, turma, aqui, ó, olha só. Na parte traseira, turma, olha só, o aro do farol está pintado, da lanterna aqui, está vendo, ó. Olha que legal. Muito bacana, né? Vamos fazer agora aqui também, pessoal, olha só que top. Aqui está passando ainda, ó, ligando o pisca e olha, olha só. Olha aqui. E olha lá atrás. Ah, peraí. Olha. Muito legal, né? Bom, tem também o milha, né, galera? O milha já está instalado. O milha está instalado na pós-chave, né? Só liga depois que dê contato na chave. Eu estou aqui para vocês também. Olha só, vou ligar a chave. Opa, ligou a chave, ligou o milha. Agora sim. Olha aí. Opa, tem que tirar a capinha daqui, não pode esquecer. Olha aí. Top, né? Muito bacana. Vamos deslimpar aqui. E a gente vai desligar a chave. Pronto. E aí, turma? Vou mostrar para vocês também uma outra cereja do bolo. Olha aqui, galera, a outra cereja do bolo que eu coloquei na Kombi. Escapamento da Mafi. Olha que bacana que ficou. Esse aqui é o sonho de todo apaixonado pelo mundo derivado da ar, né? De colocar um escapamento igual a esse daqui. E graças a Deus a gente conseguiu realizar aí esse sonho de colocar um escapamento bacana na Kombosa, né? Olha só. Muito bacana, né? Então já deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam desse escapamento. Colocaria no seu derivado da ar ou não? Olha aí, ó. Esse aqui é o escapamento que tem dois abafadores. Pra ficar um pouquinho menos, né? Fazer um barulho bem suave. Ficou muito bacana, né? Eu gostei bastante do resultado, turma. Bom, galera, continuando aqui, ó. As transformações, né? A gente pintou também esse emblema aqui, ó. De preto. Tá vendo, ó. Tá pintado de preto. Porque ele tava um pouquinho deteriorado. Eu não queria comprar. A German Wash já deu aquele talento pra deixar ele revitalizado. E a gente tá fazendo esse tipo um Chrome Delete aqui na Kombosa, né? Então, lembra que eu comentei? Esse arinho preto. Esse aqui ainda não está preto. Olha a diferença, turma. Né? Olha só. O original. E aqui, pintado de preto. O que vocês preferem também? Preto? Ou originalzinho ali, ó? Eu achei que o preto ficou mais bacana. E na opinião de vocês? Muito legal, né? Também fizeram um trabalho legal com a troca de alguns parafusos que eu tinha aqui que estavam feios. Trocaram aqui esses parafusinhos. Colocaram os parafusos de inox. Bem legal. Aqui também, ó. Realizaram um trabalho aqui muito bacana. Olha só. Tá vendo? Os parafusinhos de inox. Trocaram o parafuso até aqui da... Ó. Parafusinho de inox. Então, são detalhezinhos que vão fazendo no carro, galera. Que vai ficando bacana, né? Que vai deixando no estilo bem legal, né? Muito legal, né? E lembrando mais uma vez, turma. Hoje eu estou só fazendo esse vídeo para vocês verem a parte da evolução. Da transformação aqui da Kombosa, né? Quando eu vim retirar a Kombi, a gente vai fazer um vídeo um pouquinho mais detalhado. Junto com o do Jonathan aqui da German Wash. Que vai poder falar um pouquinho mais dos trabalhos que ele vem realizando aqui. Para vocês poderem também entrar em contato com ele. E trazer o seu carro aqui. Não só a derivada da ar, tá, turma? Vocês podem trazer qualquer tipo de carro que eles vêm aqui. E faz aquele talento para vocês. Qualquer tipo de carro. Não só na linha derivada da ar. Vocês também podem trazer o seu carro. Que a gente costuma brincar, né? Seu carro de plástico, né? Olha aí. De German Wash. Fazendo todo o trabalho para vocês. Fazer um spoilerzinho aqui. Que vai sair no vídeo do Tio Davis muito em breve. De um acessório que tem aqui muito legal. Bom, galera. É o seguinte, ó. Fazer um spoilerzinho rápido aqui para vocês. De um produto que é comercializado aqui na German Wash. Que é esse aqui, ó. O Window Lover. Que é lá do pessoal. Lá da German Look Parts do Rio Grande do Sul. Lá do Johnny. Abraço aí, Johnny. Olha só que produto bacana, galera. E esse produto, galera. Vocês podem encontrar aqui na German Wash. Para vocês terem entrado em contato com ele. O link está aqui na descrição do vídeo. É só entrar em contato com eles aqui. E bater um papo para vocês poderem adquirir essa peça aqui. Muito legal para você derivar da ar. Para o seu fusca, na verdade, né? Olha só que bacana, turma. Olha. E esse fusca aqui, né? Dispensa comentários, né, turma? Olha só que coisa mais linda essa foca. Olha como ficou bacana esse produto instalado ali. Olha lá a combosa de fundo lá. Olha que bacana, turma. Ficou muito legal, né? Olha. Muito legal. Eu gostei bastante. E aí você pode encontrar aqui na German Wash. Que fica aqui em Barueri, São Paulo. Esse produto. Eu vou mostrar para vocês também a parte dianteira, galera. Tem na parte dianteira também, para vocês darem uma olhada. Bom, galera. Aqui na dianteira, nós temos esse spoiler sensacional. É um spoiler Kamei. É uma réplica do spoiler Kamei. Lá também da German Look Parks, lá do Rio Grande do Sul. E exclusivo revenda aqui em São Paulo pela German Wash. Olha que bacana que ficou esse acessório, galera. Olha só. Lembrando que é uma réplica. É uma réplica fiel do produto original. Muito bacana, né? Do spoiler Kamei, né? Para quem é apaixonado por esse mundo de performance desse segmento, deve conhecer, com certeza. Olha que lindo que ficou, galera. Muito bacana, né? Lembrando que a German Wash também está fazendo a revenda desse produto aqui. E a instalação para vocês, caso vocês precisem instalar. Então, precisou desse acessório, German Wash. Rapaziada, isso aqui é um spoilerzinho, né? Do vídeo que eu vim fazer da Combos aqui. Eu aproveitei já para mostrar isso aqui para vocês. E eu vou mostrar com mais detalhes no próximo vídeo, assim que eu vim retirar a Kombi aqui da German Wash, galera. Então, foi um spoiler para vocês entenderem que existe esse produto. Esse produto está disponível aqui na German Wash. Olha que bacana. Que bonito que fica no seu derivado a ar. Precisando do produto, é só procurar aqui o Jonathan de German Wash, que vai dar toda a assistência para vocês, galera. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, trazendo aqui a atualização para vocês de como está ficando a Kombi. Parte da instalação, da parte de iluminação que eu trouxe aqui para fazer a instalação na Combos. Vai ficar muito bacana, tenho certeza disso. E um spoiler aqui desse Window Lover, que está aqui nesse carro aqui, muito bacana. Que está sendo vendido aqui na German Wash. Um produto lá do nosso amigo Dione, da German Look Parts, do Rio Grande do Sul. Se você precisar desse produto, lembrando que é uma réplica do produto, tá, pessoal? Mas é um produto de extrema qualidade. Eu recomendo vocês virem aqui conhecer e fiquem ligados que muito em breve eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal, trazendo mais detalhes desse produto para vocês. Então, essa é a atualização de hoje da Kombosa Tio Davis. Essa parte desse produto eu gostei bastante. Olha só de novo, galera. Olha só. Olha só isso. Lindo produto, né? Lindo, 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 lindo. Gostou do vídeo? Gostou dos produtos? Deixa o like no vídeo que ajuda muito o Tio Davis a fazer esse tipo de conteúdo para vocês. Se inscreve no canal para vocês não perder nada. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Então, tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay, no, I don't think you're here to stay, no, no, no. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you...